E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como gravar a tela do seu computador sem precisar de nenhum programa, beleza? Então basicamente vou estar mostrando ali como abrir um programa interno do seu Windows que você consegue gravar a tela, criar áudio sem precisar baixar nenhum programa, beleza? Então primeiramente ali há duas formas de fazer isso, o primeiro é você apertando o atalho Windows e mais a tecla G que vai abrir basicamente essa página aí onde você vai conseguir monitorar o seu PC e mais alguns requisitos, beleza? A esquerda vai ter ali o padrão de volume e o som do sistema, além daquela opção ali da voz onde você vai conseguir controlar o microfone que você queira que capte áudio, tranquilo? Então basicamente ali você vai apertar o Windows G e vai abrir logo pra essa página que é uma tecla de atalho e você vai ali naquele ícone de capturar, apertando no ícone de capturar ele vai dizer ali as limitações que esse programa interno do Windows pode ter, que é ele não gravar a área de trabalho e muito menos ali a sua pasta ali pessoal, ele já vai estar dizendo ali como eu estou mostrando ali na legenda que eu tentei capturar. Então o que eu posso fazer? Eu posso abrir o Google, apertar o atalho e começar a gravação de tela, mais pra frente eu vou estar mostrando onde vai ficar esse vídeo, onde vai ficar essa captura, beleza? Então abri o Google e vou começar ali a gravação, ele até dá também mais um atalho pra você fazer o rec da gravação. Apertando pra fazer o rec, você pode perceber que vai ficar ali em cima no canto direito, onde você colocar o início da captura com o tempo e o microfone se você tiver com ele habilitado ou não. Se não tiver habilitado ele vai estar ali com o mic cortado e se você quiser porventura pausar ou cancelar o vídeo, travar o vídeo, é só apertar ali naquele sinal de pause, onde tem aquela bola vermelha com um quadrado, você vai estar pausando a captura da tela. Como eu falei antes, o que pode acontecer é que se porventura você quiser encerrar a gravação, é só fechar ali o Google ou o programa que você está utilizando e voltar pra área de trabalho que ele vai fechar automaticamente. Ou apertando naquele símbolo que eu falei pra você, beleza? Após fazer a captura, você pode verificar ali em ver minhas capturas e você vai saber onde vai estar gravado a sua captura de tela que você acabou de fazer, tranquilo? Além de você poder editar dentro desse mesmo programa, beleza? Agora eu vou apertar a linha em abrir o local do arquivo pra realmente eu ver ali em estado físico onde está o meu projeto, a minha gravação, tranquilo? Então eu apertei ali em continuar e vai abrir na minha pasta pessoal ali a gravação que eu acabei de fazer, beleza? Então essa é a forma de você gravar a tela sem precisar baixar o programa, apenas utilizando os produtos internos ali do seu Windows 11, do seu sistema operacional, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada sobre esses e outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, eu vou ficando por aqui e abraço!